Ele fez a promessa que conosco estaria até o fim E os sinais seguiriam a todo que crer, ele falou assim Caiam montes e os homens, mas suas promessas sempre estão de pé Ele nos tem provado de que não mudou Poderoso ele é, poderoso ele é E em nada mudou Nele está nossa fé Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou Nele está nossa fé Poderoso ele é Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou Cinco pães e dois peixes a mais de dois mil alimentou Operou na Judéia Em Cafarnaum E em Nazaré Continua operando aqui no Brasil Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou Nele está nossa fé Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso Ele é E em nada mudou Nele está nossa fé Poderoso Ele é